Mas uma coisa que me interessa nessa história toda que você está me contando é que, por mais que a gente teve histórias, momentos da história do Brasil, que a gente foi para um âmbito autoritário da coisa, o Brasil, por algum motivo, nunca se perdeu tanto nisso, no sentido que não foi um mal-to-setung, tá ligado? É porque aqui tinha os militares, e essa é uma questão que você colocou interessantíssima, que é o que está até no meu livro, no meu curso, que é o Ditadura Brasileira, que é o seguinte, os militares brasileiros não eram nazistas, fascistas, aí é bobagem quando eu falo daquela época, né, de 64. Eles são positivistas, ou seja, um Estado central forte, modernizador, autoritário, né, e vem aquela... Mas eles são patriotas. Sim, naquele momento, sim. Eles estão pelo bem do que eles acreditavam. É, não tem nada a ver com o Bolsonaro. O Bolsonaro é traidor da pátria, né, ele é traidor. Ele se ajoelha para o imperialismo americano, imagina. Ele se ajoelha para quem salvou os filhos dele. É, é, ele não faz uma coisa. Aí, os militares, você tem um programa, naquele momento, de nacionalismo, de industrialização rápida, de inserção no Brasil no mundo, do Brasil ser uma potência no Hemisfério Sul, potência militar no Hemisfério Sul, vem até a história da bomba atômica, né, começa a se fazer um programa... Que a gente tem, com certeza, uma escondida. Não, não, não tem. Deve ser, tem o Bolsonaro, que é a nossa bomba atômica. Lembrar que em Hiroshima morreram 150 mil no bombardeio atômico. O Bolsonaro já matou 600 mil no Brasil com a pandemia. Calma, pelo menos uns 300 mil, vai. Não, mas já estamos chegando a 600 mil. Não, você, mano, dá para pôr tudo na conta do Bolsonaro. Não, você poderia, diz os especialistas, que de cada cinco, se você tivesse tomado as medidas adequadas, você salvaria quatro e tal, né? Você teria condições pelas estatísticas mundiais. Eu entendo, mas é que tem que tomar cuidado, porque, tipo, a pandemia é um fenômeno natural. Que tem de ser tratado cientificamente. Um ser humano não é também a causa de tudo da parada. Eu acho que é importante dar esse fato para não parecer que a gente está batendo no Bolsonaro só por bater. Não, não, eu estou batendo porque ele é incapaz, é incompetente, é reacionário, é traidor da pátria, é chefe de quadrilha. Só isso, é uma forma para homenageá-lo. E ele é tudo isso. Mas não foi 600 mil pessoas que morreram por causa dele, né? Mas se você for pegar ação concreta, né? Quando você cons... Ele continua conspirando contra a vacina. Nessa matéria de hoje, ele está conspirando contra a vacina. Quer dizer, é inacreditável. No discurso internacional que ele fez na ONU, ele falou a favor da vacina. Não, mas também falou do traticóvio. O traticóvio é um dos maiores crimes cometidos no Brasil. O que é isso? O traticóvio... É o tratamento precoce. Ah, o tratamento precoce. E eles inventaram em Manaus... Mas isso está sendo discutido bastante nos Estados Unidos também. Não, mas isso é de pessoal da extrema... Ele tem de lembrar que os Estados Unidos é chamado Terra da Liberdade, Perunomúcio. Então, se você vê lá que tem a Cúculos Clã, a Supremacia Branca, que, por sinal, o Bolsonaro trouxe para o Brasil o número 88 daquele clube de tiro. Vejam hoje, está lá no UAU. Aquele 88. Eu já sabia que já tinha me contado essa história. Eu só não falei, mas saiu agora no UAU, tudo bem. Eu vou dizer. 88 é a Supremacia Branca. É duas vezes a letra H. E Rai Hitler. Entendi. É isso. É o número 8. Ou seja, eles trouxeram isso para o Brasil e está o Eduardo Bolsonaro com isso. E a Supremacia Branca... Então, pensar que os Estados Unidos é aquela lembrança, vai, dos pais fundadores ali, eu estou me referindo ao processo da independência, a democracia, depois... Você tem que lembrar que a emenda 13 da Constituição Americana não aboliu a escravidão, hein? Leia, inclusive, a luta até hoje da Angela Davis, leia a continuidade da 13ª emenda. Então, é um negócio complicado. Mas que é uma referência em debates políticos para nós. Claro que é. Tem coisas fantásticas lá em termos da cultura, grandes escritores, filmes. Não é... Mas é necessário tomar cuidado das coisas que vêm. Eles não são também o oralto da moralidade mundial. Da moralidade também. Tem casos lá de terrível corrupção e tal. E tem coisas extremamente legais, bacanas e tal. Agora, e que nós somos aqui tributários, né? Basta ver a influência dos anos 60 lá aqui no Brasil. Ah, esse programa mesmo aqui é totalmente baseado na cultura americana. Não, e você pega... Outro dia eu estava falando até com... Estava no Jornal da Cultura, só um parênteses, aí tinha um senhor lá. E eu me lembrei de um filme chamado Easy Rider, que aqui chamou o Sem Destino, né? Que é um clássico, né? Com o Peter Fonda, o Dennis Hopper e o Jack Nichols, que provavelmente é o primeiro filme que rouba a cena. E aí você vê o que é os Estados Unidos. O que eles estão fazendo foi do leste para o oeste, né? Veio do Atlântico para o Pacífico, processo de ocupação territorial. E no filme é o contrário. Eles querem passar o carnaval em New Orleans. Então eles estão vindo da Califórnia. Porque a Califórnia é um outro mundo, nos Estados Unidos. E aí eles vão chegando no meio oeste, onde estão os caipiras. E aí, pô, vê uns caras cabeludos, de moto. É uma tragédia, porque eles acabam nem chegando e vendo o carnaval em New Orleans e tal. Então é isso. E os Estados Unidos trabalham no cinema norte-americano. Quando tem o Mississippi em chamas, por exemplo, podia citar uns 500 mil filmes. E tem filmes lá no nascimento do cinema, nascimento de uma nação, que é um clássico do Griffith. É um filme racista, terrivelmente. E por aí vai. Então a grande questão que eu estou dizendo é que o Bolsonaro e esses Bolsonaro, eles trouxeram essa questão norte-americana para cá. E nós não tínhamos isso. Essa questão das armas. Uma das últimas reportagens da Folha de São Paulo, dia desse aí que passou, aumentou o número de pessoas com armas no Brasil três vezes desde 2019, quando ele assumiu a presidência. Mas você acha isso ruim? Acho, claro que sim. Isso aí é Estados Unidos, que tem aqueles malucos que entram na escola, fuzilam, matam não sei quem. Mas isso não é um sintoma pequeno de uma parada? Não sei se concorda com você nesse sentido. Você imagina seis armas, você ter seis armas, que ele fez o decreto. Carro não é uma arma. Você imagina o seguinte, por que o cara precisa de seis armas? Primeiro, com que dinheiro? O cara hoje não tem dinheiro para comprar arroz, feijão e carne. Quem é que vai comprar seis armas? Isso vai tudo para o crime organizado, no fundo. Quem vai armar? Mais ou menos. Eu queria seis armas. Vai tudo para o crime organizado. Quem vai ficar com essas armas? É que o crime organizado não tem problema de conseguir arma, tá ligado? Sim, ele pode conseguir. Nossas fronteiras são despoliciadas. Ele não precisa comprar legalmente. Mas ele pode até, se o quiser, se assim o desejar, você veja a facilidade de conseguir ter isso. Mas será que o Estado não está sendo meio babá e não permitiu o ser humano ter uma arma? Não, o Estado precisa ter segurança pública. Algo que o Bolsonaro nem quer, porque o Bolsonaro é criminoso. Mas esquece o Bolsonaro, por exemplo. Ele é aliado de miliciano. Mas esquece o Bolsonaro. Vamos pensar em liberdades individuais aqui um pouquinho. Liberdade. Liberdade não é ter uma arma. Isso daí é uma leitura da extrema direita norte-americana. E sabe por quê? Isso está na Constituição dos Estados Unidos, mas você tem que entender 1776, o que era ter arma num país que você está quase só na faixa aqui, Atlântica, e não tem Estado ainda. A estrutura estatal. Nos filmes de Velho West, acho que todo mundo assistiu os grandes faroés clássicos, John Ford, por exemplo. Estou jogando Red Dead Redemption, que é um jogo do Velho West muito foda. E pega o John Ford, que é um irlandês, de descendência irlandesa, que é um diretor fantástico de cinema e tal. Você sempre vê o quê? Chega a família, chega o missionário, vai ocupando aquelas áreas. Vem a carroça, sempre assim. Só que não tem lei. É uma tremenda zona. Quem é a lei? É o xerife. Quem é o xerife? É o Estado. Aí que chega e começa. E aí vai envolver até a questão de andar com armas, etc. Porque chegou o xerife. E aí depois vem a prisão, vem isso, vem aquilo, etc. E por aí vai. E por isso que na Constituição norte-americana fala, naquele momento, nós somos no final do século XVIII, da questão das armas. No caso brasileiro, e você compara com a Europa, a nossa referência não é os Estados Unidos, a nossa referência histórica é a Europa, especialmente a Europa Ocidental. Nós somos tributários, é da França, da Revolução Francesa. A nossa visão do mundo vem da Grécia, graças a Deus, não vem de Miami, ou de Orlando, vai, Orlando, pior ainda. Ali vem a nossa visão. A Europa é social-democrata. Vai ficar doente nos Estados Unidos. Não tem SUS. Você morre. Tem gente que agora, com a Covid, vai ficar pagando a vida inteira o tratamento de saúde. Qual o maior SUS do mundo? Nós temos o maior serviço público do mundo. E o criminoso do Bolsonaro cortou 22% do orçamento de saúde para o próximo ano. Isso quando nós temos 600 mil mortes e tem os sequelados, que são milhões. Tem gente que vai ficar a vida inteira. Não pode retornar ao trabalho, como antigamente, por sequelas que traz. Outros problemas emocionais, outros problemas físicos gravíssimos. O Brasil tem de pensar nesses. Além do terrível, 600 mil famílias destruídas. Quantos órfãos tem no Brasil? Nós não sabemos ainda. Pode ser 20, 30, 50 mil. Quantos aposentados, senhores de idade, sustentavam a família? Sustentavam o filho e o neto. Na Bahia, o senador Otalencar, outro dia até deu o exemplo. São milhares. Porque eu conheço sempre, porque eu estudei também o semiário nordestino, né? Pô, tem cidades, sabe? A fonte de renda da cidade era aposentadoria. Que, na verdade, foi criado pelo Fundo Rural, que vem do governo Médici. Vem lá atrás. É aposentadoria, aposentadoria. E eu bolso a família. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário? Trabalhar de onde você quiser? E, principalmente, gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente, a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso.